Amigo, escute agora o que vou dizer Pra chegar aqui, o preço eu paguei Grandes foram as lutas que eu já passei Mas nunca deixei de acreditar Em todas as promessas que Ele me fez Muitas se cumprir e as demais se cumprirão Assim também será em tua vida Deus nunca tarda e nunca tardará Bom dia povo de Deus, bom dia povo santo Bom dia, bom dia, bom dia Ovelhinha Ovelhinha de Jesus, olha aqui ó A paz do Senhor, povo de Deus Deixa aqui meu pastor, ó Milena, ó É o presente da Milena lá de Recife É sim, bom dia, bom dia A nossa ovelhinha se precisava Muito bem amados, queridos Bom dia, a paz do Senhor Jesus Mais uma oração da manhã Pedindo a você pra se inscrever aqui no canal Compartilhar, dar o seu like Envie pras pessoas que você ama Esta oração da manhã Vamos falar hoje sobre mudança de vida Sobre a decisão que temos que tomar Para que a mudança possa acontecer em nossas vidas A palavra de Deus diz que Deus fez nova todas as coisas, né? E isso é uma grande verdade Seja qual for a sua luta Os seus desafios Há sempre limitações Para vencer os obstáculos da vida Mas não existe nada mais difícil do que vencer a você mesmo Quando eu tenho que lutar e vencer a mim mesmo Essa luta às vezes parece tão desigual Porque às vezes a gente luta Para não deixar Deus mudar em nós Aquilo que precisa ser mudado A maior luta de um ser humano É abrir o seu coração E deixar Jesus entrar e fazer as mudanças Que são necessárias em nossas vidas E veja aqui o que está escrito em Romanos No capítulo 12 Nos versículos 1 e 2 Portanto, irmão Rogo pela misericórdia de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus A nossa luta maior É exatamente aceitar que nós precisamos mudar É aceitar que Deus precisa fazer mudanças em cada um de nós Essa luta é uma luta terrível E essa luta passa pelo princípio de que Quando eu quero lutar para mudar A mim mesmo A primeira constatação que eu vou ter É que eu não vou conseguir Nós encontramos muitos irmãos Dizendo na igreja Não, não estou preparado Venha para Jesus Entregue sua vida a Jesus Cristo Nos apelos que fazemos nos cultos Falamos, venha como você está Mas a pessoa sempre vai resistir Dizendo, eu não estou preparado Há sempre uma vontade de você conseguir Colocar sua vida em ordem Para depois aceitar Deus Isso é uma coisa natural Que você queira receber um ser tão santo Tão abençoado Tão maravilhoso como Deus Preparando o seu coração para recebê-lo Mas nunca vamos ser a manjedoura Para receber o menino Jesus em nossas vidas Nós nunca vamos estar preparados A nossa manjedoura sempre vai ter Uma necessidade de limpeza E nós precisamos aceitar isso Porque a palavra de Deus diz Que quem convence do erro e do pecado É o Espírito Santo de Deus Olha o salmista Davi O rei Davi escrevendo no Salmo 51 Nos versículos 10, 11 e 12 O que ele escreveu Cria em mim um coração puro, ó Deus E renova dentro de mim um espírito estável Não me expulse da tua presença Nem tires de mim o teu santo espírito Devolve-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer Aqui Davi estava passando pelo processo de um pecado terrível Um pecado seguido de morte Um adultério seguido de um crime premeditado Que foi a morte do Urias, esposo de Batseba E nesse momento aqui Davi diz a Deus Que sacrifício é desagradável a Deus Deus não quer esse sacrifício Ele quer um coração quebrantado, contrito Um coração que sabe que precisa de Deus Para reconhecer a necessidade De um aperfeiçoamento E Davi diz para Deus assim Senhor não tire de mim teu santo espírito Eu não sei viver sem ele Renova em mim a alegria da salvação Ele estava dizendo Porque o pecado me distanciou de ti E longe do Senhor não há salvação para a minha vida Ele estava dizendo a Deus que Sem o perdão de Deus ele não era nada Absolutamente nada E que ele precisava da presença de Deus Na sua vida especialmente De ter novamente A comunhão com Deus e com o Espírito Santo Para poder ser feliz Isso nós sabemos que temos A necessidade de termos Deus o Espírito Santo Dentro de nós Para nos ajudar a nos aperfeiçoar cada dia Mudar a nossa maneira de ser De pensar e de agir Mas para isso é necessário Estender a mão e dizer assim Deus segura na minha mão Não deixa eu segurar na tua mão Eu posso até largar a tua mão Mas o Senhor segurando a minha Eu estarei seguro O apóstolo Paulo escrevendo Inspirado pelo Espírito Santo Em Gálatas 2,20 Olha o que é que ele escreveu Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Aleluia É isso aqui que Deus quer Que a gente já não viva Isso Nós Mas Cristo Mas Cristo vive em nós Aleluia Porque se eu viver Eu vivendo a minha vida Ela é tendenciosa a me levar Para a carnalidade Para o pecado Para a injustiça Ou para a justiça Que atrapa de imundícia Mas a partir do momento Que eu me entrego a Deus Completamente E permito que Deus Faça essa mudança Em minha vida Eu estou dizendo para Deus Que eu preciso dele Para ter alegria De viver na minha vida Você já pensou Quantas vezes Você buscou ser feliz Buscou realizar seus sonhos E não conseguiu Quantos planos Quantos projetos Foram traçados E você não conseguiu Já pensou Quantas vezes Você se encontrou De frente para um problema E disse assim Eu não posso resolver Esse problema Mas imediatamente Ele veio uma certeza Deus pode Se eu estou com ele Eu sou mais do que vencedor Em Cristo Jesus Talvez hoje seja um dia Para a gente parar um pouco E olhar para dentro De nós mesmos E ao auto analisarmos Sabermos que nós precisamos Dessa mudança Essa mudança Que só Deus tem para fazer Na minha e na sua vida Não existe mais ninguém Que possa fazer isso Sabe por quê? Porque o nosso homem interior Nos revela uma verdade A verdade Que nós Possamos até estar Enfrentando muitas lutas Na vida Muitas situações adversas Mas se Deus está conosco Há uma vitória à vista Se Deus está conosco Há uma determinação De Deus Para que sejamos vencedores E vencer especialmente A nós mesmos 2 Coríntios Capítulo 4 Versículos 16 17 e 18 Por isso Não desanimamos Embora Exteriormente Sejamos A desgastarmos Interiormente Estamos sendo renovados Dia após dia Pois os nossos Sofrimentos Leves e momentâneos Estão produzindo Para nós Uma glória eterna Que pesa Mais do que Todos eles Assim Fixamos os olhos Não naquilo Que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê É transitório Mas o que não se vê É eterno Aqui está falando Na transitoriedade Da vida E na eternidade De Deus Aleluia Você já observou Que tudo que você Contempla agora É transitório Transitório Está em trânsito Está passando Vai passar Né Você chega Em qualquer lugar Você vai Imaginar Você passou Algum tempo Sem ir a uma cidade No dia que você Volta naquela cidade Você fala Nossa como cresceu Essa cidade Eu não conhecia Esse bairro Mudou tudo Né Você faz uma viagem De alguns dias E quando você volta Já está tudo diferente Por quê? Porque tudo é transitório Tudo é passageiro Só Deus é eterno A transitoriedade da vida É isso aqui que fala Que não há uma fixação Daquilo que nós queremos E desejamos Não há A única coisa fixa Que existe na vida do crente É a eternidade de Deus E a salvação eterna Que Deus tem Para cada um de nós Nada na vida É eterno A não ser Deus E os seus feitos Aleluia Aquilo que Ele realiza Só o que Deus faz É eterno Então tudo aquilo Que os nossos olhos Contemplam Se não é criação de Deus É transitório Até mesmo As nossas vidas E como é bom A gente imaginar isso Pois só assim A gente vai perceber Que nós somos Nas mãos de Deus Algo muito especial Que Deus criou Nós somos a coroa Da sua criação E como coroa Da criação de Deus Somos eternos E somos triunos Se tem Pai, Filho e Espírito Santo Tem nós Espírito, Alma e Corpo E os três são eternos Porque a terra Vai receber o corpo Que retorna ao pó Mas um dia vai devolvê-lo Para estar perante Deus Para prestar conta com Deus Aleluia E o mais importante De tudo isso É a misericórdia de Deus Que nos alcança Cada dia Que nos purifica De toda injustiça 1 João 1, versículo 9 Se confessarmos Nosso pecado Ele é fiel E justo Para perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Aleluia Esse Deus Que nós te vimos, irmãos Que quer mudar A minha e a sua vida Aleluia Esse Deus Que não quer deixar Que eu e você Venhamos trilhar Caminhos tortuosos Esse Deus Que tem prazer Em ver seus filhos Confessar o seu nome Como o Senhor Da sua vida É a esse Deus Que nós vamos orar agora E vamos buscar nele Aquilo que só ele tem Para dar A paz Aleluia A paz que excede todo entendimento Senhor nosso Deus E nosso Pai Sim, Senhor Olhando para nós Contemplamos a fraqueza Contemplamos, Senhor A fragilidade Mas contemplamos, Deus A sabedoria que o Senhor Deu ao homem e a mulher Sim, meu Pai Olhando para nós Podemos ver o Teu amor A Tua misericórdia Que apesar de sermos tão fracos Sermos pó Cinza Mesmo assim, Deus O Senhor nos fez A Sua imagem e semelhança É, Pai Senhor E o Senhor sente prazer, Deus Em olhar para nós Como criaturas É, Senhor E depois como filhos do Teu amor Sim, Pai Pai, nós pedimos Nos aperfeiçoa cada dia Trabalha em cada um de nós Nos tira, Senhor Das dúvidas Dos erros E nos faz caminhar firme E sem direção, Senhor A salvação A Nova Jerusalém A terra que o Senhor Preparou para o Teu povo A terra que o Senhor Está finalizando, Deus Para levar Teu povo pra lá Sim, Pai A Deus nós queremos Estar presente nesta terra Viver a alegria da salvação E contemplar o Teu rosto amado Quando ali chegarmos No extrungir da última trombeta Ouviremos O nosso nome o Senhor chamar E que dia de alegria, Deus Quão glorioso será esse dia O dia em que vamos estar juntos Olhando Teus olhos E dizendo, Deus Valeu a pena esperar Abençoa, Pai querido, Deus amado Todos que estão conosco Nesta oração da manhã Tira, Senhor Toda a dúvida dos nossos corações E confirma em cada um de nós O Teu chamado O Teu amor Enche-nos, Senhor Do Teu Santo Espírito E nos faz viver Para a glória do Teu Santo Nome Amém, Paisinho Amém, Papai Amém, Jesus Glória a Deus Fica com essa palavra No seu coração Nosso coraçãozinho Cheio de amor De gratidão a Deus Pela sua vida Deus te abençoe Beijo no coração Povo lindo, povo lindo Bom dia, viu? Pai do Senhor Compartilhe essa mensagem Essa oração E inscreva-se aqui no canal Fica na paz Até daqui a pouco No Culto do Lar Fica na paz Deus abençoe a sua vida Aleluia É tempo Espírito Santo Amém Amém